Desde março deste ano, um grupo de amigos feirantes se reúne nesta pracinha para comercializar os mais diferentes produtos que vão do artesanato e acessórios até alimentos como a salada de fruta e o açaí. Nós oferecemos o açaí, ele em tamanhos pequeno, médio e o big, que é de 100, 200 e 500 ml. Aqui o ambiente é extremamente familiar, todo mundo traz os filhos, os irmãos, traz os cachorros para passear. A feira Sabor e Arte acontece todo domingo na Praça Vilmari, alternando com a Praça da Igreja do São Cristóvão. Aqui tem todo tipo de comida, tem variedade de comidas para crianças, tem vatapá, tem panqueca, tem bolo de pote, tem din-din, tem de tudo. Tem um brinquedo também, vem muitas famílias com as crianças, as avós, eles marcam encontros aqui, tem as famílias trazendo os cachorrinhos. Neste domingo, os organizadores da feirinha inseriram um ingrediente a mais no evento, a solidariedade. Receberam doações para as pessoas que perderam seus pertences por conta das queimadas que atingiram Teresina nos últimos dias. E por aqui, o espírito de união não tem idade. Tem muita gente que tem tanta coisa e tem gente que tem pouca coisa aí. Eu resolvi doar para aquela meninazinha que eu também vi que perdeu todas as coisas dela, perder o brinquedo e tudo. Aí os pais também perderam as roupas. Eu resolvi doar, porque eu não uso mais. Foi um acordo em comum do grupo de que a gente fizesse essa campanha de arrecadação de alimentos, de água, de roupa, de tudo que se puder doar, porque tudo eles estão precisando, porque perderam tudo. Então, assim, temos outros grupos que estão fazendo em parceria com a gente também. E quanto mais pessoas se envolverem e se mobilizarem, mais arrecadação a gente vai conseguir, mais a gente vai conseguir ajudar esse pessoal.